Foi Moisés, o maior maconheiro da Bíblia, e vocês vão entender o raciocínio. Primeiro eu vou lidar com as questões históricas, primeira questão etimológica. Eu vou me deparar com o ex do 3023, tá? Eu vou me deparar com o ex do 3023. Ex do 3023. Eu vou fazer uso de um vocábulo hebraico. Vou usar o vocábulo que nem é. E vou utilizar o vocábulo também boceno. Bom, então eu vou usar isso aqui. Na verdade, eu sou um único vocábulo, tá? Uma estação, uma forma de construto. Então aqui está o problema, que é a questão que eu estou falando, a questão da maconha. Se você for pegar o texto de ex do 3023, ele vai narrar do que deveria ser feito para dentro do tabernáculo. A questão do que deveria ser ungido ou santificado alguns utensílios, que vai utilizar essa expressão. Aí existe também a forma do óleo da santação, a questão do incenso, a questão do que deve ser feito, o que deveria se fazer com as vestimentas dos sacerdotes, o que deveria ser consagrado, o que deveria ser ungido, o que deveria ser ungido. O castiçal, a mesa disso, o sacerdote, vestimenta, enfim, uma série de questões que deveriam ser ungidos, consagrados, santificados, etc. E a problemática é uma hora justamente nesse vocábulo aqui, tá? Aqui está o problema aqui. Bom, voltando à questão etimológica. Através da etimologia comparativa, quando você vai pegar esse vocábulo e puxar a sua raiz, de onde origina-se esse vocábulo. Se nós estamos lidando com o hebraico, então nós chamamos isso de a raiz semítica. Semítica. Aí você tem a raiz semítica, você tem o hebraico, você tem o aramaico, você tem o acadiano, você tem o logarítmico e etc. Isso tudo chama-se raiz semítica. Então, quando eu faço uma análise comparativa da etimologia desse vocábulo, através da etimologia comparativa, o vocábulo cânhamo, que é uma maconha, vou se intexar para ficar mais fácil, é referido no texto hebraico como kenevoche, kenevoche. A raiz cané, a raiz cané, nesta construção aqui de êxodo 30, 23, significa cana aromática ou cânhamo, ou maconha. Então, esse vocábulo hebraico em êxodo 30, 23, ele vai significar tanto, tanto cana aromática ou maconha. Literalmente, é isso aqui. Fazendo o quê? Volto. Uma etimologia comparativa. Onde que eu vou chegar? Qual é a etimologia comparativa? Qual o vocábulo que vai me dar suporte a isso? Deixa eu pegar aqui. Depois eu falo o uso da maconha em outras fontes. Não, vou pegar aqui agora. A maconha na Mesopotâmia. Na antiga Mesopotâmia, a canábis ou a maconha era usada medicinalmente como um tratamento de certas doenças do tórax e dos pulmões, como também problemas de estômago, lesões de pele, piolhos, articulações e etc. Depois, quem quiser adquirir esse esboço, entra lá no meu site, lá na parte de esboço. Esse esboço vai estar disponível para quem quiser adquirir. Então, lá vai estar todas as referências bibliográficas. Tudo aqui eu uso com fonte, tudo com pesquisa. Não estou contando aqui o que eu acho ou o que eu penso. Os óleos e os incensos, isso no período Mesopotâmico, eram preparados a partir da planta, porque seu aroma era agradável aos deuses. A palavra cunabo, aí entra, o que eu estou colocando aqui, cunabo, que isso aqui é uma raiz semítica. Agora estou fazendo a análise comparativa etimológica. Então, a origem desse vocábulo procede, procede de um outro vocábulo chamado de cunabo, tá? A palavra cunabo relata a fonte de óleo, fibra e medicina. Numerosos estudiosos passaram a reconhecer o cunabo como a referência à maconha, tá? Isso no período Mesopotâmico. Então, a maconha já era existente, vamos lá. Na Mesopotâmia, também era utilizado no Egito. Isso no período antigo, no Egito. A canábis ou a maconha estava em uso no Egito e isso se atesta, se atesta por uma passagem escrita na pedra das pirâmides. As pirâmides estão em pé até hoje lá no Egito, tá? Do antigo reino Egito, em Mênfis. No fim da quinta dinastia. Então, essa quinta dinastia vai ser datada em 2350, olha só, antes de Cristo. Então, a maconha já era usada no Egito em 2350 antes de Cristo, tá? Há também o exemplo mais antigo para a maconha, contido no papiro Ramessesius III, que é a numeração A26, também tem a questão de um papiro. Aí a bibliografia está no esboço, depois o senhor se adquire e esse papiro é de 1700 antes de Cristo. Interessante que nesse período aqui, vamos colocar, vamos colocar grosseiramente, grosseiramente, que nesse período aqui participa-se Moisés. Moisés, vamos colocar que ele é de 1500. Colocando dessa forma, tá, gente? Como Moisés sendo existente. Agora, se Moisés existiu ou não, aí eu tenho vídeo no YouTube, depois vocês analisam lá. Mas Moisés, ele vive no Egito, né? Ele vive lá no Egito. E diz que ele aprende muitas coisas dentro do Egito. Então, na verdade, quem conheceu a maconha no Egito, olha aqui quem foi, Moisés. Então, Moisés conheceu a maconha no Egito, a cannabis ou o câmbio que seja, que alguns queiram falar, já era do conhecimento de Moisés. Depois vocês vão ver onde que eu vou chegar aqui. Então, era a Mesopotâmia, Egito, também houve. A maconha na Assíria, agora nós temos a Assíria também. Também fazemos da maconha. As receitas para o incenso de maconha ou de cannabis ou de câmbio, foram encontradas na biblioteca cuneiforme do lendário rei Assírio Assurbanipal. E registra, desde o tempo de seu pai, Esar Hadon, a maconha ou cunubo, que eu tinha colocado aqui. Mas já até aparei. Cunubo. Como um dos principais ingredientes dos ritos sagrados. O que nós estamos vendo aqui? Que nos impérios arcaicos, que nos impérios antigos, o fator de fazer incenso ou qualquer outra coisa, se usava a maconha. Então, na Mesopotâmia se usava a maconha, no Egito usava a maconha e na Assíria também usava a maconha para fazer incenso e etc. Então, o azeite da Santa Unção, que Deus ordenou, continha a maconha. Cannabis, cânhamo, continha a maconha. Por isso, vamos ver que Moisés é o maior maconheiro. O maconheiro no sentido aqui. E fazendo uso da maconha. Mas vamos chegar lá um pouquinho ainda. Deixa eu voltar aqui para o mesmo bolso. Em uma carta escrita em 680 a.C., a mãe do rei Assírio, Esarcadon, faz referência ao Cunubo, que é a etimologia desse vocábulo. Então, esse vocábulo hebraico vem de uma raiz semítica, um monte de cadente. Hebraico, aramaico, acadiano, ugarítico e outros idiomas. Então, você sempre vai no que é mais arcaico. Então, se o hebraico vem de uma família semítica, você puxa a raiz lá e você vai chegar aqui que houve uma mudança com o tempo, de sentido. Porém, a raiz primária lá ficou com o sentido de cadáveres, na maconha. Lógico, depois os escritores vão tentar modificar. Isso aí é normal que acontece. Fez referência ao Cunubo. Em resposta à pergunta da mãe de Esarcadon sobre o que é usado nos ritos sagrados, o sumo sacerdote chamado Neral Shahani respondeu que os principais itens para os ritos eram óleo, água, mel, plantas odoríferas, cânhamo, que é a maconha, o Cunubo. Então, o Cunubo era utilizado, ou seja, a maconha era utilizada. Vamos falar sobre Moisés e a maconha. Pelo que pode ser entendido pelas descrições em Êxodo, Moisés e depois os sumo sacerdotes se cobririam com esse ungüento e também colocariam alguns no altar do incenso antes de queimá-lo. Além do seu papel na unção, ou seja, que está em Êxodo 3023, além da unção, ou seja, eles tomavam banho de maconha, essa é a verdade, se banhavam de maconha, um óleo lá cheio de maconha, eu nunca vi alguém se banhar de maconha, mas o texto aqui é o que está dizendo aqui, não tem como comer disso. Além do seu papel na unção, o óleo sagrado dos hebreus foi queimado como incenso e seu uso foi reservado à classe sacerdotal. Agora, imagine a cena, senhores. Aí o camarada se banha com esse óleo cheio de maconha, aí usa esse óleo, queima esse óleo, imagina o que queimava esse óleo, o que acontecia. Subia-se aquela fumaça e aí Moisés estava inalando o quê? O que que Moisés estava inalando? Moisés e os sacerdotes estavam inalando o quê? Maconha! Eles estavam fumando a maconha! É que quando Moisés chega na sarça ardente, no meio de vários arbustos, vocês imaginam que ali não existia a maconha? Quando ele chega lá, que ele recebe os dez mandamentos, recebe isso, recebe aquilo lá na sarça ardente, vários arbustos ali, e com certeza tinha um pé de maconha ali, né? Tinha um pé de maconha e daqui a pouco Moisés diz que Deus falou com ele. Eu acho que ele estava numa brisa tão louca, meu amigo. O camarada está na brisa louca, só ele ouve e só ele vê. Ninguém que está ao lado dele ouve e ninguém vê também, porque o carro está na brisa. Aí fica complicado. Será então que é verdade que está escrito na Bíblia de Deus ter se manifestado, Deus ter se revelado, Deus ter falado, o anjo aparecendo, isso e aquilo? Bom, não sei. Aí cada um tinha suas devidas conclusões. Aí nós chegamos no período que ele estava no tabernáculo. Chega no tabernáculo, vai lá e acende o óleo, queima-se o óleo, acende-se o incenso, sobe aquela fumaça e o povo de Israel vê, não, não podemos chegar de perto, porque quando sobe-se a fumaça é porque Deus está ali presente. Aí Deus fala com Moisés dentro do tabernáculo, Deus fala com fulano, Deus fala com ciclano, mas o povo que está fora do tabernáculo ninguém escuta nada. Só Moisés que escuta Deus falando. E ele está dentro do tabernáculo, cheio da maconha ali dentro. E agora, como fica? Aí por isso que eu falei, Moisés é o maior maconheiro da Bíblia. Aí ele sai do tabernáculo e começa, ó, Deus falou assim, 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 então você nação de Israel para fazer isso, mas será que Deus falou o mesmo? Ou será que no momento que encheu a fumaça ali cheia de maconha, ele nalou e tal, ficou loucão, ficou doidão, e aí ele saiu lá para fora dizendo que Deus falou um monte de coisa. Bom, não sei, não sei, só estou colocando aqui. Bom, gente, então, na questão do Moisés, aí o que dos eruditos? Não é eu, os eruditos. Os eruditos e a maconha. Bom, uma antropóloga chamada Vera Rubin observou que a maconha aparece no Antigo Testamento por causa do seu aspecto ritual e sagrado. Uma antropóloga. Um pesquisador alemão também identificou uma série de referências hebraicas, a maconha como incenso, fonte de alimento e etc. Um famoso Rabino, agora é Rabino ortodoxo, tá? Em sua obra é chamado Torá Viva, tá? Entendo em português, ali para o senhor os adquire. Procure aí, chamado Torá Viva. Um Rabino, o nome do Rabino, deixa eu pegar o nome dele aqui. Rabino Arié Kaplan, tá? Então, eu vou ler aqui o que ele coloca. O famoso Rabino ortodoxo, em sua obra Torá Viva, observou com base na pronúncia cognata e na leitura da Septuaginta que o vocábulo hebraico canebo-sen está relacionado com a maconha, com a canadis ou canha. Então, eu tenho um Rabino ortodoxo, né? Ele diz a mesma coisa aqui. Ele endossa do que estou dizendo, ou seja, é o contrário. Eu fiz a análise e concordo também com o Rabino. Aí o pessoal vai falar que eu estou ofendendo. Não, se eu estou ofendendo, então pega os espíritos, os escultiosos e joga tudo fora, né? Joga tudo fora. Por quê? Isso aqui é hebraico, gente. É a raiz etimológica. As pessoas estão acostumadas com o bendito português. E o português não vai dar tantos significados assim, tá? Então, tá aqui, ó. Beleza? Continuo. Ele exerbe em erudar, um outro especialista também. Quem quiser depois vai ver as obras dele. Ele exerbe em erudar, o pai do hebraico, considerado moderno, em seu dicionário de hebraico, define a palavra hebraica canábos. Canábos, que é esse vocábulo aqui. Canábos como canhamo ou canábis, ou como maconha, tá? O parente botânico da maconha. Então, em outras palavras, senhores, eu tenho aqui peritos, estudiosos, definição etimológica comparativa, o uso em várias outras nações. Aí eu chego aqui no templo, e esse templo perdurou, né? Perdurou o templo, o tabernáculo, depois virou o templo. Quando se tornou o templo, o que foi construído por Salomão, a questão da maconha continuou. Então, vamos dizer que eles traficaram, né? Naquela época não existia isso. Mas o efeito da maconha foi existente. Desde o período mesopotâmico, Egito, a Síria, isso se perdurou para a nação de Israel também. Então, por que eu coloquei o título Moisés, o maior maconheiro? Porque Moisés, na verdade, ele viveu um bom tempo no Egito. Então, ele sabia ser Moisés. Vou colocar na forma que na Bíblia está. Se Moisés é o personagem existente. Viveu um bom tempo no Egito. Aprendeu a ciência do Egito, segundo a Bíblia, tá? Segundo a Bíblia. Ele sabia muito bem das consequências. Se fazia bem, se fazia mal. Então, Moisés, sendo conhecedor, mesmo assim, fez uso. Fez uso. Fez uso disso. Então, ele gostava da maconha. Então, Moisés era o quê? O maconheiro, senhores. Se ele conhece no período do Egito, que lá já existia. Era usado para a essência. Era usado isso. Era usado para aquilo. Aí, minha pergunta. Será que foi Deus quem falou para Moisés fazer uso da maconha no óleo da ação? Não são? Ou será que Moisés quis fazer algumas cópias do Egito? Do que se usava lá para adorar os outros deuses? Aí, meu amigo. Aí, eu não sei. Aí, cada um fica com as suas devidas conclusões. Tá certo? Então, está aqui, gente, um pequeno vídeo, uma pequena transmissão vivo. Exo 30, 23, da famosa maconha, onde Moisés fazia uso da maconha. Quem quiser as referências bibliográficas, depois adquire os bursos, que vai ver tudo isso daqui. Tá certo? O Templo de Jerusalém está ali, no período de Jesus. Olha só. É coisa de raciocínio de lógica. E o processo ainda continua. O processo ainda continua. Logo, então, até no período de Jesus, o povo fumava a maconha. Inalava a maconha. Não pegar e fumar. Pegar planta e fumar o baseado. Não é isso. Mas o inalar. Aí, vem a pergunta. Veja bem agora. Olha só. Vamos entrar em outro detalhe aqui. Alguns líderes de algumas denominações dizem que é pecado fumar. Mas se você for estudar a questão química do que era composto o incenso, do que era composto o óleo sagrado da unção, que também se queimava com o óleo como combustível, que subia aquela fumaça e tal. Ou seja, tinha as propriedades também ruins. Aí, me perguntam. Qual a diferença, então, do sacerdote, de outras pessoas que viviam ali perto do Templo de Jerusalém, ou na época do Tabernáculo lá de Moisés, e tantas outras coisas. Qual a diferença, naquela fumaça que continha esses aspectos também ruins, a diferença do cigarro agora também. Está vendo a diferença agora? Então, é complicado as pessoas. Não, isso aqui é pecado. Não pode. Não sei o que. Ela diz que ela tem que tomar cuidado. Agora, eu não estou fazendo esse estudo para dizer que... Não, o professor Fábio fez um vídeo lá, que Moisés foi maconheiro, então, aí a maconha estava ativa no tempo de Jesus. Então, Jesus não foi contra isso, então, eu vou fumar maconha. Gente, isso aqui não é problema não da sua vida. Cada um faz o que quiser da sua vida. Eu só estou esboçando aqui uma questão do que o texto bíblico diz. Agora, o que cada um vai fazer da sua vida, isso não é problema mesmo, tá? Agora, se o teu pastor falar que não existe maconha na Bíblia, aí você fala não, pastor. Existe sim com o professor Fábio Sabino, professor de Hebraico, pegou o texto lá em 3023, puxou a raiz semítica do vocáculo que está em Hebraico lá em 3023, e o professor Fabino atestou, segundo os eruditos, segundo o Rabino, segundo dicionários assírios, segundo dicionários acadianos, a raiz trata-se da maconha, da cannabis, do canho. Aí você pode esfregar na cara do seu líder, tá? Essa é a questão. Não se esqueçam, senhores, que nesse período aqui, ó, ó quem aparece nesse período aqui, ó, nesse período aqui, aparecem os conhecidos os patriarcas, viu? Os patriarcas, eles, nessa época mesopotâmica aqui, ó, eles serviam ao deus El, que quando servia ao deus El, existia também, nessa época, a maconha, viu? Porque nesse período aqui também se fazia incenso ao deus El, no caso Abraão, né, os senhores, Abraão servia ao deus El, que esse deus El, quem quiser mais detalhes, se esse deus El é o mesmo que o tetragrama, se alguém quiser saber, adquire o meu livro e o de revabirre, criação de homens ou divindades, que os senhores vão saber, deixa eu pegar aqui, se os senhores quiserem saber alguma coisa concernente, quem é esse deus El, se esse deus El é o mesmo que o tetragrama que está aí na Bíblia dos senhores, basta vocês entrar no meu site e adquirir, ó, esse livro aqui, porém, ele tem partes bem técnicas aqui, e esse livro aqui, o senhor pode adquirir o livro com DVD, que os senhores vão ver quem é esse deus aqui e quem é esse aqui, são as mesmas pessoas, viu? Então, lembrando que Abraão e os patriarcas serviam a esse aqui, ó, e esse aqui é nesse período, e nesse período aqui se fazia o uso da maconha também, ou seja, todo mundo era maconheiro, no sentido literal aqui, entendeu? Então, quem quer saber mais sobre El, sobre o tetragrama e Alro, todo mundo agora que eu já ouviu o termo aqui, ó, e o de revabirre, criação de homens ou divindades, só adquirir, agora que é aqui, ó, tudo no hebraico aqui, com referência bibliográfica, vocês podem saber toda a construção, tá certo? Quem quiser essa referência bibliográfica, os fundamentos no qual eu utilizei, é só entrar no meu site, mais tarde, não agora, mais tarde, que eu vou deixar disponível lá esse esboço, tá? Moisés, o maior maconheiro da Bíblia, aí você compra esse esboço e vai ver os fundamentos, as referências bibliográficas, o qual eu fiz, usou, e eu tenho até um trabalho interessante, trabalho interessante, de um doutor que só lida com análise da maconha, eu tenho uma obra dele, deixa eu ver de quantas páginas são, e aí quem quiser, quem adquirir esse esboço, eu já mando de lambuja também esse material, deixa eu ver quantas páginas tem, apenas 35 páginas, é uma pessoa que ele fala sobre a história da maconha, tá? Num aspecto científico, ele analisa a questão do THC que eu tinha colocado aqui, ele faz um estudo minucioso, ele lida com a parte histórica, tá? Ele lida com isso, com a parte bíblica, com a parte de outras, 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 outras regiões, como exemplo, o Tânio, Egito e tal, etc e tal, ele é um doutor especialista apenas na maconha, então quem adquirir, quem adquirir o esboço, vai levar de lambuja também, esse, só tem um problema, só tem um probleminha aqui, na análise desse doutor perito, é que o material dele está totalmente em inglês, tá? É um doutor, está totalmente em inglês, as pessoas adquiram, mandam para o senhor, depois vão lá e traduzam, né? Porque minha página já fez traduzindo para poder fazer esse vídeo aqui, então é um doutor perito, só lida, especialista só nessa área, só lida com maconha, se ele fuma, não sei, e esse doutor é vivo até hoje, tá? Quer saber o nome dele? Adquire os esboços que os senhores vão encerrar de presente, beleza? Gabriel, muito obrigado, Luca, um abraço para você, mando um abraço aí para a Gleice Boronet, dá o top e outro, a minha esposa também, eu beijo para a minha esposa e minha filhinha, que daqui a pouco vou lá ruxar, minha sogra, dona Gina, meu sogra, o senhor Renato, meu cunhado Daniel, gente, para a família toda, minha família também, sucesso a todos vocês, e se Deus quiser, até o próximo final de semana, um abraço, até mais e tchau, tchau.